Olá, eu sou a Cleo Martins, bem-vindo ao canal Gormeda Horta e hoje nós vamos desidratar frutas. Vamos lá comigo? Olá, essa é a nossa série Desidratando em Casa. É o quarto vídeo dessa série. Se você não assistiu os outros, procura aí no canal, pega todos eles, que é muito interessante. Se não é assinante do canal, assina, ativa as notificações, compartilhe com seus amigos e vamos pulverizar a informação. Nós vamos desidratar hoje maçãs e peras. É ótimo ter alimento desidratado pra viagens. Então é pra colocar na bolsa e sair, coloca na sua mora e sai. Em qualquer situação fora de casa, é muito coringa ter frutas desidratadas. E aí pode misturar com castanhas, com oleaginosas. Nós temos ali um mix. E por que desidratar em casa se é tão simples comprar, né? Quando nós desidratamos em casa, nós tomamos o cuidado de desidratar aos 42 graus, no máximo. Pra preservar as enzimas, as vitaminas, nutrientes. Mas principalmente as enzimas. A alimentação viva, a base dela é essa. É uma alimentação enzimática. Se você não sabe o que é isso, também tem informação no canal, procura. Eu tenho um curso online que fala sobre isso. Um curso completo pra você pede e se pede no assunto. É uma alimentação extremamente curativa. E aí a vitalidade vem de dentro pra fora. Então nós vamos desidratar peras e maçãs. A maçã, eu pensei nela, porque na verdade nós temos a maçã ao longo do ano. Mas por que eu quis colocar ela pra desidratar? Normalmente quando nós compramos, ela vem toda lustrosa, brilhante. Mesmo essas orgânicas biológicas já costumam acontecer isso. É uma camada de cera que tem ali à volta. Então quando você vem em casa, como você vai fazer a higienização? Coloca num bolzinho um pouco de água, um pouquinho de picarbonato, um pouquinho de vinagre. Pra fazer a higienização normal. Como você faz com qualquer outro alimento. Em natura. Feito isso, eu faço dessa maneira. Então essa é a minha sugestão. Eu coloco um pouquinho de sabão, sabão de coco, sabão que não é agressivo, né, pra natureza. Coloco na esponjinha e lavo, literalmente. Esfrego. Porque nós vamos desidratar a casca também. Então, vamos lá. Aí as fatias, na hora de desidratar. O que é o processo de desidratação? Nós tiramos toda a água do alimento. Então ele diminui muito de volume. Então façam fatias de 3 milímetros, mais ou menos. Aí aqui já estão higienizadas, né? As frutas. Ah, eu tenho um mandolim. Ótimo. Se você tiver um mandolim, você pode, né, trabalhar a espessura. E aí você não precisa de cortar aqui manualmente. Agora eu sugiro não usar o processador. Porque a fatia vai ficar muito fina. E depois essa maçã vai desaparecer. Então feito isso, aí eu já vou colocar num bolzinho. Pra não oxidar, nós colocamos um pouquinho de limão. Então é muito importante ter o limão à mão também na hora de fazer essa desidratação. O limão é só pra não deixar oxidar, não é pra colocar muito, ok? Vou tirar a cebidinha daqui de dentro. Eu gosto de fazer dessa maneira, porque aí depois que ela desidrata, fica assim, super bonito. Né, esse desenho aqui dela. Então tá aqui. Vou pegar aqui o limão. Colocamos um pouquinho. É mesmo pra não oxidar. Porque senão depois essa maçã vai ficar mais ácida se a gente colocar muito lá. Reservamos. E vamos fazer a mesma coisa agora com a pera. Então temos aqui preparado. Aí eu já deixei desidratado ali pra vocês verem. Eu já expliquei o funcionamento do desidratador. Mas eu vou explicar novamente. O desidratador, ele tem três telas. Tem essa grade, que é a grade principal. Vou deixar assim, dá pra ver bem. Que é mais larga, que é o caso de frutas que não vão cair pro outro lado. Então nós vamos espalhar aqui. E tem outras duas telas que acompanham. Uma com uma trama um pouco menor. Que eu vou mostrar mais adiante em outro vídeo. E depois tem uma que eu já mostro já, porque ela tá ali vazia. Quando nós vamos preparar bolos, pães, tortas, que são líquidos, crackers. Então aí como é que nós fazemos? Vai vazar tudo, né? Pelo fato de ser líquido. Aí nós temos esta folhinha aqui, que é antiaderente. Que se chama T-flex. Então é aqui que nós colocamos as preparações líquidas. As preparações que podem, né? Cair pro lado de baixo. Então agora, eu vou levar este daqui pra desidratar. E vou mostrar o resultado pra você como que fica depois de desidratar. Então assim, fica pequenininho, né? E como é que o desidratador funciona? Este daqui é da Eletrofrugal. É um desidratador elétrico, né? Eletro. A temperatura dele vai até 70 graus. Mas na alimentação viva, nós não ultrapassamos 42. Foi aquilo que eu comentei. Mas uma pessoa tá com pressa, ela não tá preocupada com essa questão das enzimas. Ela recebeu, assim, duas caixas de banana, duas caixas de maçã. Então ele vai até os 70 graus. Então isso é uma vantagem, porque assim você consegue dar vazão a tudo isso, né? Sem perder as suas frutas ou legumes. Então nós ligamos ele aqui. Nessa versão fast, é 70 graus. E aí ele tem duas venturinhas ali atrás. Fica aqui no fundo dele. Então uma em cima e uma embaixo. Na versão fast, as duas estão ligadas. E aí no nosso caso, nós vamos deixar a versão normal. Que é pra ficar com a temperatura baixa. Na normal, ele já vai ficar com 50 graus. Então nós temos que ir lá mexer nisso também. Então aqui é o tempo que ele vai funcionar por 10 horas. Então automaticamente eu desci pro regular, ele já coloca 50 graus e já coloca 10 horas. Ele vai até 99 horas. E aí o que eu faço? Eu vou diminuir então pra... No caso da maçã, por volta de 8 horas, ela já fica boa já. E aí vamos diminuir também a temperatura. Pra 42 graus. É isso. Aí o que acontece? Imagina que deu as 8 horas e você não tá em casa pra ver. Aí ele automaticamente entra na versão warm, que é pra manter morninho e não ganhar umidade novamente. Olha que bacana, não é? Então tá. Aí agora você entendeu o funcionamento dele, tá? Ele é frugal. Aí agora nós vamos armazenar essas frutas desidratadas. Qual que é a minha sugestão? Ter bons botes herméticos tem que ficar completamente fechado. Porque se entrar, vai ganhar umidade e vai ficar... Não vai ficar tão crocante como é o caso aqui que tá super crocante. Deixa eu mostrar. Se não, se eu... Ó, acho que dá pra ouvir. Então fica crocante mesmo. Então tem bons potes herméticos. Não essas coisas descartáveis, esses plásticos que nós jogamos fora. Eu já falei no outro dia, eu vou falar de novo, né? Não existe um buraco negro pra gente jogar as coisas, então não se descarta. E eu gosto muito de reciclar. Isso aqui é uma embalagem de um alimento natural que eu comprei. E ele tem Z-Block. Eu não jogo fora, eu me higienizo clara pra essas situações. Então agora eu vou... Tá aberto, coloco aqui dentro. E já posso fazer vários pacotinhos assim, já porcionando as quantidades pra não colher o risco de comer muito também. Porque é calórico, é açúcar, é natural, é, mas é tudo concentrado. Então nós temos que tomar bastante cuidado. E aí fechamos. E tá pronto. Aí depois coloca uma etiqueta. Etiqueta. Qual é a minha sugestão? Ter na sua cozinha um esparadrapo. Aí você vai colocar ali o dia do mês, o mês e o ano. Mas é que o ano não é necessário, a gente não vai guardar tanto tempo assim, né? O alimento desidratado, ele dura pra todo sempre, se ele estiver sempre, sempre desidratado. Mas ele vai perdendo propriedades, vai perdendo aroma, vai perdendo sabor ao longo do tempo. Então procura desidratar e consumir em um prazo de uns 3 meses. Isso seria o ideal, tá bem? Mas coloca a etiquetinha e se for uma embalagem que não dê pra enxergar o que tá lá dentro, já escreve o que é o alimento também, pra ele ter que ficar abrindo, deixando entrar o ar. Ok? É isso então. Até o próximo vídeo.